Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, estamos aqui hoje pra ganhar muita grana, muitas skins e hoje vai dar bom velho, eu confio, você confia? Não sei Então vamos que vamos, hoje a nossa meta rapaziada é continuar o que a gente tava tentando no último vídeo aqui do canal, que é a luvinha, com isso um kimono, eu quero muito ela, pelo amor de Deus Estamos aqui hoje no Insane, com o que? Ah não, porque tem um monte de bônus, estamos com 1144 dólares, se você quiser ter esse bônus igual o Saulo, acabou de pegar o bônus, é só você depositar aqui no Insane, o link tá no comentário fixado, usando o cupom Saulo, S-A-O-L-L-O Usando o cupom Saulo na primeira vez que você for depositar, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, 100%, o depósito 10 recebe 20 E usando o cupom Saulo 30, você pode garantir 30% de bônus em todos os depósitos, cupom Saulo no primeiro depósito 100%, cupom Saulo 30, 30% em todos os depósitos Aqui tem como você depositar, usando cartão de crédito, skins de CSGO, boleto, pix, tem pix aqui também, criptomoedas, é bem safe Manos, acabei de chegar e acabou de dar um 5x, outro 5x e agora passou de 5x de novo velho Acabou de dar um 12x, vamos entrar, nossa primeira entrada O bom é que eu tô com 130% no primeiro depósito Ah, você tá com 130% porque você usou o cupom Saulo no primeiro e o Saulo 30 Se você usar os dois antes de fazer o primeiro depósito, você fica com 130% Safe né, aí ó, primeira vez já Mas pelo menos a gente perdeu o bônus, a gente perdeu o bônus, tá ok, tá ok Até chegar nos 700 dólares a gente só perdeu o bônus Ah velho, duas vezes 1.8 All in no 4x, irmão All in Eu terei tudo velho God, 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 vamos vender A gente tem agora 942 Velho, no que eu dei o all in, olha quanto que deu Imagina se eu jogasse mil dólares até 10 Tá, eu vou dividir essa skin aqui em várias de 93 Velho, eu vou na estratégia do Idobrano 2x, aí depois eu pego o que ganhou 2x de novo, pega 2x de novo, pega 2x de novo e vamos aqui pra cima velho Aí, deu God, deu God Primeira, deu bom Só não vai até 10, pelo amor de Deus, né Porque eu, porra, se for até 10 eu vou ficar bolado velho Ah, não deu Ó, 2x de novo Vamos nessa estratégia do 2 Se bem que, olha como que tá o site Bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom Na teoria é pra ser ruim agora Deu bom God, God Então vamos no modo novo? No modo novo vai dar good 2x Good E eu não tô conseguindo entrar nessa Eu ia no 3, velho Eu ia mamar, velho Eu ia mamar God God, God, God 261 Mano, se der good esse 3 aqui Estouramos Se der good esse 3, eu paro Uhuhuhu Chama 655 Não dá pra ir nessa Mas eu ia no 7, velho Eu ia no 7 agora Ia dar good 2.400 dólares Se eu clicar aqui, der good Se der good agora, 2.400 dólares Vou cair O 6 O 6, velho All in 2 All in 2 Show Velho, é pra dar bom uma vez E eu meter o pé, velho All in 7 Se der bom, 1.740 dólares Não é mete o pé e boa 7 Fica Vou cair Já volto, mano Já volto Eu tô brabo, mano Isso daqui, ó Isso daqui É a pílula do Profit Pílula do Profit Tomou isso daqui Profit safe, velho Aí, ó Agora vocês vão ver, velho Agora vocês vão ver como que funciona Pílula do Profit, irmão Tá tomando rebite Porra Caralho Acho que eu confundi com a pílula do Hippie, velho Eu acho que tomei a pílula do Hippie errada Por engano Moe o coração 3 A gente vai 5 vezes A gente vai 5 vezes no 3 E ele não vai crachar 5 vezes no 3 E ele não vai crachar Fica vendo Já fomos 1 Mais 4 Ó Mais 3 vezes Mais 2 vezes Chama Chama Se eu for nessa Não Take Peguei 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 Aí, caralho Pandorinha, velho Pandorinha Ia dar bom Ia dar bom de novo Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte Vou fazer uma coisa good Eu vou trocar Essa Pandora Pela Crimson Kimono Que a gente quer 950 dólares E ainda vai sobrar 1.700 Pra gente tentar alguma coisa Caralho Que good, velho Esses mano aqui Profitaram pra porra Olha esse mano aqui Ele já fez 29 dólares Virar 500 Retira, irmão Retira, retira É o Vitinho É o Vitinho Caralho Ele fez 29 dólares Virar mil Retira, irmão Pelo amor de Deus Ele tirou Ele tirou Caralho Ele fez 26 dólares Virar mil Cacete, irmão É o Vitinho Brasileiro God Velho 52% dessa lua Virar Dragon Lore Quem confia digita 1 Já foi Saiu do site com a Kimono Good Mais ou menos A gente hoje não teve muita sorte Mas pelo menos A gente conseguiu sair com algum Tipo, a gente teve bastante azar Na verdade Mas saímos pelo menos Com o que a gente veio buscar Então rapaziada Esse aqui é o Insane Ganhamos aqui a luvinha Crimson Kimono Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Utilize o cupom Saulo aqui Jogue cauteloso Aí, tá vendo? E aposte apenas no momento Que eu não tiver Eu não tô apostando agora Olha isso 9x 19x 5x E 7x São apenas entre Nas que eu não tiver Nas que eu tiver Não precisa nem ir, velho Nas que eu tiver nem vai Olha isso daqui E acabou de dar mais de 5 de novo Então é isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, vens Transcrição e Legendas por Quintena Coelho